Olha, na zona da Mata Mineira, um homem de 42 anos, ele foi preso com 800 papelotes de cocaína em São João do Manhoaçu, espia. Olha lá, olha! A apreensão aconteceu na localidade de Córrego do Adão, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, né? O carro em que o suspeito estava, ele foi parado em um bloqueio às margens da BR-116, então, nas buscas no interior do veículo, foram localizadas as drogas. É isso tudo que aparece aí, né? Que está sobre a mesa. A informação é que o homem preso já se encontra à disposição da justiça lá. 800 papelotes de cocaína lá em São João do Manhoaçu. São João do Manhoaçu tem algo curioso, né? Porque ali, você pega uma parte da rodovia, vai sair lá na zona da Mata, subindo lá no Rio de Janeiro, numa outra posição, você vai sair no Espírito Santo, e no outro lado da rodovia, você vai sair aqui no leste de Minas. Inclusive, dependendo do lugar que você sair lá, você vai sair lá em Ponte Nova. É, é. Abre campo, está localizado num ponto aí que as mexidas pela rodovia ali, meu amigo, são cidades extremamente vulneráveis para a chegada desse tipo de coisa aí. Mas a polícia está trabalhando, né? A polícia está trabalhando. Então, vamos lá.